A ideia começou com o lançamento do edital do FLAAC, que primeiramente foi lançado para a comunidade da UNB, apresentar propostas, e aí nós entendemos que seria uma oportunidade muito boa trazer grupos da América Latina, de África, para não só apresentar os trabalhos, mas também para discutir, porque é o tema da moça, aspectos de identidade e diversidade entre América Latina, África e Brasil. Então nós fizemos essa redução, que é o que nós estamos apresentando hoje aí, e com grupos da Colômbia, do Chile, Argentina, de Espanha, de São Tomé e Príncipe, que é o representante africano na mostra, e os grupos brasileiros, incluindo um brasileiro. Muito gente, pessoal, quando olha para os municípios de luba, especialmente, eles acham que é muito mágico, que você é alguém sobrenatural, que é todo um fundamento técnico mesmo. A oficina é curta, você pega três, quatro oficinas e já tem uns mínimos, não? Também mostrar e desmitificar também aquela coisa que detrás da empanada é você um super-homem. Não, você é uma pessoa que aplicou, que aplicou em uma profissão, que ela é muito boa, que é muito linda, mas que, no final, é uma profissão que você tem que se especializar nos movimentos e tal, e explicar para a gente que isso é possível, que cualquera pode, com um pouco de treinamento. A oficina está abordando principalmente a luba, porque ela é bastante dinâmica, a luba é bastante dinâmica e também é uma coisa muito mais, por o que a gente falava, é uma coisa mais assequível, entre aspas, para o público, para eles mergulhar no mundo dos bonecos. Sem ser simples, sem ser fácil, é uma das mais assequíveis ao amador, que quer entrar meio em contato. O teatro de bonecos é tão antigo quanto o ser humano, ele nasceu junto com o próprio teatro, com a própria necessidade do ser humano de se expressar, seja através do seu próprio corpo ou seja através de mediado por um outro corpo. O teatro de bonecos é um campo muito importante para ele poder também se ver desde fora, porque quando ele manipula um boneco, ele tem uma noção não só como ator, ele também tem um olhar de encenador. E por outro lado, o teatro de bonecos possibilita um tipo de expressão que o teatro de ator é mais limitado. O teatro de bonecos é que você pode fazer qualquer coisa que venha à sua imaginação. Então ele tem essa capacidade de representação do mundo, de expressão, diferenciada, não vou dizer melhor nem pior, não vou colocar em escala de hierarquia, mas diferenciada do chato de atores. Depois ninguém lembra de você, todo mundo lembra do personagem, lembra do que for. É meio antítesis do actor actoral, do actor de pessoa. É pensada em qualquer tipo de pessoa, daí, por exemplo, ela é muito essencial, aí pode vir um profissional e, ao final, ele não habrá sacado muitas coisas novas, não. Mas um profissional sempre gosta de fazer também para inovar, para aportar ele mesmo o seu ponto de vista, sobretudo para as pessoas que ficam meio longe do mundo do Mónico de Luba e querem se aproximar. Aproximando.